Hoje é dia de duelo tradicional na Série A2, Juventus e 15 de Piracicaba na Rua Javari. Pois é, amigos do Manto Juventino, mais uma quarta-feira de jogo aqui na Rua Javari, mais uma quarta-feira de futebol para o Juventus. É um dia mais tranquilo, um dia mais calmo, em que as pessoas vão chegando com tranquilidade, e a gente, claro, gosta daquela muvuca também de fim de semana, mas jogo aqui na Javari de domingo vai demorar, hein? Só no dia 20 de fevereiro contra o Aldax. Mas até lá a gente vai cobrindo aqui, da nossa maneira, da medida que nós conseguimos, as peripécias juventinas em campo, fora de casa ou dentro dela. Hoje é jogo em casa, hein? Juventus tem que ganhar! E quem gosta de alambrado já vai ficando aqui na sua posição preferida, no caso, o pessoal dessa posição aqui é o que gosta de pegar no pé do Bandeirinha. Aqui onde fica o setor de cadeirantes e esses banheiros, antigamente ficava uma arquibancada de madeira, que aumentava a capacidade da Javari. Hoje não existe mais. Mas essa é uma posição muito boa para se ver o jogo, principalmente se o Juventus estiver atacando para cá. Não é pegar no pé, mas os dois times são patrocinados pela Superbola, e estão usando o uniforme do ano passado ainda. Já é a terceira rodada e nada dos uniformes novos chegarem, e já foram lançados. Como eu falei agora há pouco, 15 de Piracicaba e Juventus fazem um encontro muito tradicional aqui no futebol de São Paulo. Foram 90 jogos até hoje entre esses dois rivais, com 41 vitórias juventinas, 29 vitórias piracicabanas e 20 empates. O Juventus jogava bem, tinha o controle do jogo, dominava as ações, mas precisava que esse domínio se transformasse em gol. Nesse lance, o Igor Bahia bateu o cucuruto com o cucuruto com o adversário. Isso fez com que ele usasse uma touca o resto do jogo na cabeça. Isso impediu ele de usar a cuca? Não, olha só. Vamos lá, Lázaro, pela direita. Lázaro vai cruzar a cruzinha, não é o だado do birdsão, mas o Brasil está em doido! E aí E assim o Juventus chegou a sua terceira vitória em três jogos Nos três jogos com três gols de Igor Bahia, responsável direto pelos triunfos Três vitórias seguidas era coisa que o Juventus não via desde 2020 E três vitórias para começar um campeonato era coisa que não acontecia desde a 3 de 2015 Por enquanto tudo está dando certo para Tuca Guimarães e seus comandados Mas ainda tem muito chão pela frente Então é isso, essa foi mais uma história do canal Manto Juventino para vocês E se vocês quiserem ver mais coisas como essa, coisas sobre futebol, camisas do Juventus É só acompanhar os próximos vídeos Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos Curtam o vídeo Se vocês acharam que vale a pena, compartilhem com seus amigos juventinos Seus amigos que gostam de futebol A gente se vê no próximo vídeo Até mais